E... Comprei com meu dinheiro Porque não sou um javazeiro É o condomínio do javazeiro, galera! Comprei com meu dinheiro Porque não sou um javazeiro Comprei com meu dinheiro Porque não sou um javazeiro É isso aí, galera! Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje, galera É primeiras impressões E similaridade com o original O X, X-Men O X, Brian Patterson X Contratipo do Sovagem EDT, galera! Comprei mais cinco perfumes do Brian Patterson Não vou mostrar Vou mostrar um de cada vez Que nem eu faço com as empresas que eu faço Não preciso ficar mostrando caixa Não devo nada pra ninguém Não adianta eu vir aqui de grupinho de javazeiro vendido Principalmente o que falou mal de mim O Piu Piu, o netinho da vovó Não tem essa aqui, galera! Comprei com meu dinheiro Porque não sou um javazeiro Vamos fazer, então, primeiras impressões E similaridade com o original O original já tem já aqui na minha coleção Quase um ano já Tem só uma gotinha Eu vou ver se eu consigo espirrar a criança aqui Opa! Dá uma espalhadinha aqui, ó Espirrou, mas só um pouquinho Mas tá aqui Acabou? Tive que passar o dedo porque escorreu Já tá acabando Já não tem mais nada aqui dentro Mas deu pra espirrar E aqui vou espirrar o Brian Patterson Contratipo aí X Brian Patterson Sovagem EDT número 10 Contratipo do Sovagem EDT Galera do céu, olha o cheiro O ventilador tá ligado aqui pra mim Que tá um calor de insuportável, pessoal Tá um calor Chego, tô molhado Vocês não tem noção Gente, então bora pras notinhas, galera As notas de topo É bergamota da Calabria E pimenta da Tabata Notas de coração Pimenta de Churces Raves Lavanda Pimenta Rosa Vetiver do Quiquito Patchouli de Tangamandápio Gerano E Elimi Notas de base Ambroxan Cedro E Ládano Essas foram as notas do Sovagem EDT Galera do céu Você que é inscrito do canal Falou pra me comprar esse perfume Comprei Você que comprou esse perfume também Que tem ele que falou que é top Comprei também Pra gente tá fazendo o teste aqui Estou à procura De um Sovagem Que seja O melhor similar Até agora Pra mim O melhor similar É o salvo O árabe salvo Será que esse aqui Vai chegar na mesma composição? O árabe salvo O problema É que fixa De 5 a 6 horas na pele Esse carinha aqui Será que vai fixar um pouco mais? O original Fixa na minha pele 5 horas Não passa disso 5 horas e meia 6 horas O original Já ficando bem fraquinho Já quase sumindo Entendeu? Esse é o teste De primeiras impressões Se quer saber mais a respeito Fique pro próximo vídeo Pro teste de projeção Fixação E elogios Então Bora pro cheirinho Dessa criança Deixa eu ver aqui Primeiro aqui O original Ai, ai, ai Ui, ui Que isso, meu? Ô, louco Fiquei até arrepiado Ai, galera Galera, galera Galerinha Meu Deus do céu Sovagem É sovagem Galera Cês tão de brincadeira O EDT Não tem pra ninguém Galera Vamos ver aqui O do Brian Peterson Como ficou Olha só A oleosidade Dos dois aqui Então Vem comigo Galera Vem comigo Vem comigo Caraca Peraí, galera Meu Deus do céu Vem comigo Galerinha Vem comigo Luau 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 Galeria Caraca Galera Mano Cês tão de brincadeira Comigo Velho Caraca Mano O perfume Tá muito top Velho Isso daqui Meu Meu Tá uma pimenta Da tabaca Que eu tô sentindo aqui Que cês vão ter noção Mano Nossa senhora Esse perfume É um perfume É um perfume elegante Um perfume agradável Um perfume sexy Sensual Um perfume Derruba Derruba calcinha Será Galera do céu Tem uma menina Do meu trabalho Tem uma menina Do meu trabalho Que ela é apaixonada Pelo Dior Sovage EDT Ela é apaixonada Por esse perfume Ela vai colocar o nariz Aqui Vou tentar filmar A voz dela saindo Vou tentar filmar Galera Ela é apaixonada Ela vai falar pra mim Se o perfume Tá similar ou não Vou falar pra ela Se ela conhece o cheiro E ela vai cheirar Vamos ver Pessoal Então assistam O vídeo de amanhã Que é projeção Fixação E elogios Galera do céu Mano O perfume Ele não é forte Tá bom Ele não é forte Mas Tá muito mais intenso Do que o próprio Original Na minha mão Que nada pessoal Desculpa Deixa eu cheirar O café Deixa eu cheirar O café aqui Pera aí galera Cheirar o cafezinho Aqui o café Galera do céu Pera aí Galera os dois O problema do EDT Que ele abre Bem explosivo Ele tem aquela projeção Mas depois o EDT Ele vai caindo Aos pouco E vai ficando Fraquinho na pele Entendeu Ficando aí De 5 a 6 horas Na pele O original É assim comigo Vamos ver Se o do Brian Peterson Tá pelo menos Igual ao do original Tá bom O original É assim na minha pele Preciso ver Se o Brian Peterson Fica um pouquinho Mais de tempo Ou ele fica a mesma coisa Com o original Se ficar igual ao original Ficar um pouco mais de tempo Melhor ainda Entendeu pessoal Igual ao original Eu não quero Eu quero que fique Um pouquinho mais de tempo Na minha pele É disso que eu falo É disso que eu falo pessoal Contratipo Tem que ser Similaridade absurda Não é aquela coisa De lembrança Ofativa Entendeu Tem que ter Uma similaridade Uma inspiração Absurda Um contratipo Entendeu pessoal Caraca mano Gente Quanto mais seca Na pele Mais igual A criança fica Vai ficando cone Quanto mais seca Mais vai ficando parecido Lembrando que aqui Não tem desgraça De notinha O cheiro desse perfume Ele tá com Proquissando Quiquito Uma pimenta Da tapaca Um patchouli De tangamandápio Não deu Galera Não tem isso aqui Não adianta vir De grupinho De youtuber De jabazeiro vendido Não adianta vir Entendeu Os youtubers aí Falando mal de mim Mas pessoal Não interessa Aqui eu comprei Com meu dinheiro Porque eu não sou O jabazeiro Como todas outras marcas Eu vou tirar da caixa E vou fazer Só o perfume Aqui pra vocês Comprei outros também Do Brian Vou fazendo aos poucos Aqui pra vocês Beleza Não tem essa daí Aqui comigo Beleza Se isso aqui É o que chama Atenção É o que tá dando Resultado no canal Então eu vou comprar Mais perfumes Do Brian Peterson É isso galera É isso que faz O canal explodir Porque os jabazeiro Vendido Fica o louco Falando mal da empresa Uma cambada De invejosos Porque não compra Porque não compra E faz E faz uma resenha Honesta e sincera Sem falar mentira Da marca O perfume é top De similaridade Primeiras impressões Tá ok Agora precisamos ver Agora A projeção Fixação E elogios No meu trabalho Galera 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 Do céu Gente Dá vontade De ficar com o nariz Aqui assim Respirando Gente Isso aqui é um perfume Que nunca vai sair Que nunca vai sair de moda Pessoal Isso é um perfume Que todo mundo quer Que nunca vai sair de moda Se esse perfume aqui Do Brian Tiver uma boa fixação Elogios Projeção No meu trabalho Que lá é um clima Mais Lá é mais climatizado É bem geladinho Lá dentro Gente do céu Quero agradecer Você inscrito Do canal De coração Que falou pra mim Comprar esse carinha aqui Que você gostou E eu também já estou gostando Muito top E você que tava esperando Essa resenha Tá aqui em mãos Já pra você Contratipo do Brian Peterson De primeiras impressões Tá ok Tá arredondado Tá excelente o perfume Se você tem o original Ou se não tiver Vai em uma Renner Se comprar Testa o original Lá na Renner Tá bom É uns mil reais O perfume Com a alta do dólar É muito caro Galera Gente o perfume Tá delicioso Tá delicioso E muito parecido Com o original Galera Com o importado Muito top Ficou Tá de parabéns O Brian Peterson Tá de parabéns Tá de parabéns Galera 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 Os outros perfumes Que eu comprei São tops São tops São tudo perfume Que vocês pediram Pra me trazer Aqui no canal Tá chegando Outro também Tá chegando Também o caos Tá chegando O caos Quero ver Se ele tem Uma similaridade Mesmo Com o Imagination Da Louis Vuitton O que falou mal De mim lá O cabeça de Frank Stein Piu Piu Netinho Da vovó Falou que o perfume É similar Quero ver se é similar Mesmo Entendeu Nunca vi vídeo Desse cara Ele foi E me detonou Falou mal de mim No canal dele Graças a Deus Seu canal aumentou Pelo menos Mais uns mil Dois mil inscritos A essa palhaçada Que você fez aí Parabéns Foi na aba Dos outros diabazeiros Mandado De casas de contratipo Pra falar mal do cara Tá de parabéns Aqui agora Casas de contratipo Agora Só tem aquelas Agora E não pode mais Ninguém crescer no mercado Entendeu Ninguém mais pode Crescer no mercado Virou agora Um monopólio Entendeu Agora Só pode existir Aquelas ali Que eles contratam Aquele grupo De jabazeiro vendido Pra falar mal De outras casas Eles não deixam Os carimpais Por isso que aqui Eu sempre tenho Que trazer a verdade Entendeu Aqui eu vou falar Se o perfume fixa 5, 6, 7 ou 8 horas Não tem essa Aqui o teste É hardcore É de verdade Pra vocês No meu trabalho Não tem a gente Ficar sentado Atrás de uma poltrona Com o rabo Lá na mesa E falando mentira Pra vocês Usei o perfume Há uma semana O perfume acabou De chegar pro cara Usei há uma semana Entendeu Deu aquele monte De borrifada No vento Deixou aquele pouquinho Faltando E falou que usou O perfume Há uma semana Cambada de mentiroso Galera, galera, galera É isso aí galera Se curtiu esse vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra as novas notificações Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que estão vindo por aí Mais uma vez Não adianta vir De grupinho De jabazeiro vendido Fala bosta aqui no canal Porque aqui eu trago A verdade pra vocês Entendeu Porque os youtubers Hoje estão falando Que perfume fixa 10 Fixa 8 Fixa 8 Fixa 4 Fixa 6 Fixa 2 horas Só pra poder vender Perfume da marca Tá bom, galerinha Então aqui Não tem isso Não tem isso Aqui eu trago A verdade pra vocês Agora Se quer saber de notinha Vai pro canal dos caras Os caras entende disso Eu não sei como Eles entendem disso Mas entende Estou sentindo o cheiro Aqui eu sinto o cheiro Dos dois E eu vejo que o perfume É igual e acabou Como é que eu vou estar Sentindo o cheiro De uma rosa aqui Aquele monte de mistura ali Misturada ali Nossa Estou sentindo aqui Galera do céu Estou sentindo aqui É esse cheiro Não Pelo amor de Deus Pessoal O cheiro aqui Tá igual e acabou Não tem esse negócio aqui Para de cair Nessa opagaiada Pessoal Os caras ficam loucos Do condomínio do Jabá Tá tudo bloqueado aqui Seus merda Porque tão mandando Vim falar bosta Aqui criando É Um otário Ele tá criando É Fakes Pra vir falar aqui Assiste o vídeo Todinho meu Pra me dar audiência ainda Muito obrigado E fica falando bosta Com 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 escrito fake Fica fazendo Fica vir aqui Se inscrever Com fake Pra ficar assistindo Meus vídeos em casa Vai arrumar um trabalho Registrado meu filho Vai arrumar um trampo Registrado Vai lavar uma louça Pelo amor de Deus Se liga cara É isso galera Fiquem com Deus E até a próxima Amanhã Tem vídeo de projeção Fixação E elogios Aqui pra vocês Deixa eu ver agora Que passou esses minutinhos Luau 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 Galera Fui galera Deixa aí nos comentários O que achou do vídeo Top Top Mas se quiser esperar Se quiser comprar escura É por conta e risco de você Se quiser esperar Beleza Mas aqui eu falo pra vocês Que a similaridade É absurda Com o original O perfume é top Topíssimo Fui Fiquem com Deus Um ótimo feriado Pra todos vocês Que Deus abençoe vocês E família Fui galerinha Porque eu trabalho A semana inteira E eu não tenho feriado Fui Vida de barman Vida de barman